FN o dia acústico FN o dia acústico Olha aqui, não fica esperando nada de mim Às vezes eu sou triste ou feliz Às vezes nem eu sei quem eu sou Veja bem, eu já sofri demais Eu já sofri Não estou te comparando, por É que eu tenho traumas pra esquecer Quando penso que me libertei E que posso me dergar A desconfiança vem a tomar Insiste em me domar Você quer fazer com que eu esqueça E viva um novo Mas preciso de um tempo aqui Pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesmo Antes que anoiteça Faz com que eu esqueça Tudo que sofri Tudo que sofri Você quer fazer com que eu esqueça E viva um novo E viva um novo Antes que anoiteça Antes que anoiteça Faz com que eu esqueça Tudo que sofri E viva um novo E viva um novo E viva um novo É muita loucura rolando por aqui Semana Madruca da FM Odia É muita loucura rolando por aqui Muito obrigado